M.H.Rap novamente, yeah Sabe o que é o Cid no beat, né? Yeah, yeah Ele matou minha família quando era criança Ele tirando da minha esperança Ele me falou que eu preciso de odds E quando eu crescer eu quis ama vingança Eu fui meus pais naquelas circunstancias Sangue espalhado me resta lembrança Fácula de atribuidão, ninja relegado Eu te bato, troubotes, eu tô lamentando Eu cresci pro tóxido, me deixo afogado Deu de menorzinho, o tio jiu-jitsu de fogo e o tigre na mão Selo ligado, cheio de Mahama é branco Eu sou regular, shinobi é raiz Usa kunai, curva shuriken e tem substituição Eles invejam minha queca e quem cai Eles querem ter posse da minha visão Cansei de esperar a provação do meu pai E querem ser um ninja que nem meu irmão Qual o estado do meu clã? Enzelado, sou certo, shinobi que pega a visão Meu tio e sete, kaká, chijuada Vou pegar os guia, devagar de golzão Ninguém merece, naru, kabaça, menino de tochi no pano de alção Você não tá assustado, moleque medroso Passa essa fuma, shuriken pra mim Que eu vou fazer, eu salvo, sente o gosto De perder o combate com o Tihra no rim É que eu sou o Tihra, criança da pila Tio de ódio nem olha pra mim As mina pira e os caras se mordem Deixa que eu resolvo no exame Tio Lim Orochimaru na visão, quer ser a força de mim Vou mostrar minha ascensão, vai ficar bem amarradinho Você não vai escapar não, nem sabe que tá por mim Faço cato homem, não sou pra avessar com o braço de mim Pega a movimentação, cê nunca vai me atingir Vai roubar a tia cara no copinho justo do li Cê não tá de tiração, eu vou fazer regredia Só rajada de leões, cê não leva vadain Orochimaru não me deixa em paz Então vou surfar nesse rap, moabão Saca que cê da nova nega, mas liderando esses caras A aldeia do som, empilho o ódio Acima de ódio e ele vai ver como nós é sagaz Só segura estilo raio, meu Tihra tá vibrando Eu já tava esperando Itachi até no copão Tô tipo o Tihra Sasuke O Ducano hoje, seu San Ninjara que é Tidurinagash mas que time de covardes Hoje eu paro Itachi, tá tom nesse baile O Deidara sabe que eu tô mudando de fazer Timitaki Spade, Guilherme de Rache Essa vai ser hard, bota fogo no Raikage Outro 5k, meu Suzano é chave Tissumizu, KZK, rindo sem Chubac Tem que a cara empague, sai daqui Kakache Eu vou bater nesse cara que quer ser Hokage Revive o Nindai Mi, Judo e o Nindai Mi Hiruzaion Rasa É nesse estilo raio de Durin, Kirin, Nagashi Taka chamando esse otário, mano é Fire, Fire, Fire Jutsu, bola de fogo, cabuto ficando quase Porque sabe que agora eu tenho os olhos do Itachi Ninguém tá faturando, eu sou ninja renegado Eu derrubo de Churiki usando uma maternade Sharingano, olho renegando o outro, tô tiro prevenidor Eu me torno em um dinofre de pelado Sharingan, negão, melhor que seu, mea Kugan Help a seré, você não, tem que dar sorte Eu vou dar balma, liga, aham, 20 vilã Sei muito bem que você é meu fã Rescobro no clã com essa Kura-chon Katsasuki-san Meu crespo, tá fio, vindo afogado Dentro de menorzinho, tio, jutsu de futebol E o time na mão, sendo ligado Cheio de Bahamem, porque eu sou perigolo Shinobi, raiz, cruza por nai Prova shuriken, tem substituição Eles invejam minha kekengkai Eles querem ter posse da minha visão Pra sempre esperar a aprovação do meu pai E querer ser um ninja que nem meu irmão Prova os estados, meu pai, zilado Sou certo, o Shinobi que pega prisão No time sete, kakashi, joado Eu vou pegar os guias, devagar de pontão Ninguém merece, naru, cabaço Ninguém merece, não é meu irmão